Música Música Olha o louco, esse Matias, vagabundo Música 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 E ai, pessoal Aqui é o Willian, seja muito bem vindos ao canal WillPlay, pra você que ainda não é inscrito aqui Convido você a se inscrever, se puder deixar Aquele like maroto pra ajudar aqui a Fortalecer o seu canal, agradeceria muito também E se você ainda não me segue nas redes sociais, vou deixá-las aqui embaixo e por acaso, se você é novo ainda e não acompanha a série aqui do Tomb Raiden 2013 aqui, do jogo da Lara Croft aqui no canal, eu vou deixar aqui em cima nos cards, beleza? Então, sem mais enrolação vamos dar continuidade à nossa gameplay mano, no vídeo passado a gente conseguiu chegar aqui no monastério e havia um monte de samurais mano, um povo assim, meio que antigo, além daqueles bandidos safados sem vergonha, agora temos samurais para lutar, contra samurais aí fica cada vez mais fácil para a Lara, né mano? Mentira! A Lara só entra em fria, então beleza, vamos lá vamos ver o que vamos encontrar nesse novo episódio hein mano deixa eu ver aqui não dá para equipar porcaria nenhuma é, não dá para fazer nada aqui, tá beleza então vamos continuar opa, tem uma caixa aqui nossa, dá uma olhada na ventania mano você vai morrer voltando ao pesadelo salve Sam de Mathias beleza, vamos tentar salvar a Sam de novo mano, pela sei lá, se é a segunda ou terceira vez que tentamos salvar a Sam nossa, o bicho está pegando hein mano nossa, dá uma olhada no vento mano o vento aqui não brinca mano olha isso mano a gente mal consegue andar mano, direito ó meu Deus do céu mano nossa, olha o tamanho daquela besta ali mano, daquele guardião mata estamos ferrados mano estou fora, estou fora, olha isso mano ah, espera aí, espera aí mano não nossa vamos ver então, seus safados aqui tem coragem nossa, espera aí mano não, estou fora, espera aí, espera aí mano vem, vem cá nossa 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 tá muito louco mano, esse dobro velho ah filho, aqui é a Lara, aqui é o Pautor aqui pipoco come no pé do ouvido não tem tempo não tem tempo ruim para a larona aqui não mas cadê o resto, cadê? vai mano, os caras só foi abrir a boca né mano tá, beleza mano, nossa, lá vem mais e agora ele tem escudo mano caramba ai meu Deus do céu, tem escudo agora, um vagabundo nossa mano, finalização da hora velho foge não que isso mano tiro da queima a roupa cara nossa peraí, peraí, deixa eu sair fora mano não, 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 não nossa, vou morrer assim mano que isso cara, muita apelação esse aqui ai, meu Deus boas-de-deus ô louco não morre né, o cara não morre carai, bom de Deus ah, esses aqui, meu, fico quieto mano esses aqui, porque eles tem as armaduras né mano mas a, os soldados lá, os vagabundo lá, eles não tem nada e esse cara não morre mano. Mano, não para de vir, cara. Não para. Tipo assim, que nem esse, ó. Eles não tem armadura direito e resistem bastante, mano. Eu acho isso, assim, incrível. Enfim. Tá, beleza. Eles fizeram tipo uma ponte até a gente, então vamos... Meu Deus do céu, não para, velho. Meu Deus do céu, mano. Toma, bem feito, mano. Mexer com a larona, filho. Perigoso até na calça ele cagar. Mano, tá muito louco esse jogo, mano. Agora tem aqueles vagabundos lá, mano. Ai, tá pegando fogo aqui, mano. Beleza, morreu, mano. Não é possível. Meu Deus do céu, falando pra você não para, velho. Não para, velho. Oh, meu Deus do céu. Pô, chegaram aqui já, mano. Então vem, então. É? Olha isso, cara. De doze, queima a roupa. Os caras não morrem. Caramba, mano. Bom, filho. Aqui é demais pra vocês aqui. Que alarme, filho. Corra! Tá, pera aí. Deixa eu ver. Nossa! Eu já cheguei mandando de porco. Os caras jogaram bomba ali em nós, mano. Já revidei, já. Bem feito. Precisa que vai ser safado. E agora, mano? E agora? E agora? Não tem que ir. Nossa! Vem mais, mano. Vem mais. Ah, estou esperando eles virem aqui, mano. Vem muito deles. O louco, o louco. Pera aí, pera aí. Nossa, mano. Esse ficou peladinho, praticamente. Caralho! Perdeu as armaduras todas. Olha, lá vem mais, mano. Esses são os arqueiros, né? Olha, larga a mão de ser besta. Vem cá. Não para, cara. Olha o tampo, velho. Pera aí, velho. Fugir não, filho. Ai, meu Deus do céu. Tem um lá em cima, lá, soltando flecha, mano. Meu Deus do céu. Tem um lá em cima, lá, soltando flecha, mano. Meu Deus do céu. Tem um lá em cima. O município não deu, né? Tem um lá em cima. Tem um lá em cima. Tem um lá em cima. Não, tem um lá em cima. Pra você, vai levar na cara, filha, toma. Nossa, acabou ou não? Ainda não, mano. Nossa, que isso, velho. A Lara é um exército de... Um exército sozinha, filha. Um exército de uma pessoa só. Beleza, mano. Vou aproveitar aqui pra pegar... Aqui as coisas que tem dos cadáveres, mano. Poder a gente equipar nossas armas. Tá, aqui não vai ter nada. Tá, beleza. Caramba, mano. Que lugar é esse? Bicho, ó, não, mano. Aí não, olha o tamanho do homem, mano. Nossa, Lara, cuidado. Cuidado aí, Lara. O bicho vai pegar, mano. Nossa, bem feito. Toma aí, ó, gordão. Bom, mano, agora aqui o vento ajudou a gente, hein. Tá, beleza. Conseguimos entrar aqui. Não dá pra pegar nada. Temos com tudo cheio. Beleza, eu vou na fogueira ver se dá pra... Tem habilidade aqui. Coisa pra gente chupar. Vou aproveitar, mano. Maestria em esquiva. Mortal. Ataque após esquivar se tornando-se ainda mais mortal. Permitindo quase matar qualquer inimigo. É, eu quero esse aqui mesmo. Porra! É, eu quero esse aqui. Agora eu não sei que dá pra upar. Dá pra upar arma nenhuma ainda. Não, dá sim, dá sim. Pera aí. Esse aqui aumenta o quê? O dano, mano? Será? Sei lá. Escolhi aqui cartuchos duplo aqui. Beleza. Mano, ó. Ó o cara morto aqui, fi. Ó, ó. Esse foi... Você é louco? Olha lá. Parece o Mênese do Resident Evil. Tudo errado. Tá, beleza. Vamos ver o que nos aguarda. Nossa, que lugar macabro, mano. Tem um monte de ossos aqui, ó, mano. E um monte de tripas. E, nossa, deve estar fedendo aqui. Ó, um pedaço de braço, perna. Caramba, eu não ia num lugar desse aqui, não, mano. Eu não conseguia nem cheirar aqui, respirar direito aqui, velho. Ó as mosquinhas voando aí. Deve estar bem cheiroso esse lugar. Com certeza. Tá, vamos ver. Temos aqui... Temos aqui... Ah, beleza. Temos aqui umas manivelas, ou coisa assim, pra poder a gente interagir com o cenário. Ah, vou abrir aqui, ó. Beleza. Esse aqui abre. Agora conseguimos tirar... Tá, eu acho que conseguimos, né? Tirar agora o outro dali. Isso parece ser um mini puzzle, mano. Um mini puzzle. Sabia, não? Tá, beleza. Ah, tenho certeza que vou ter que jogar naquelas rochas isso aqui. Pera aí, deixa eu... Beleza. Certeza, mano. Vai ser naquelas rochas, eu falei. Ah lá, temos que ir pra lá, mano. Agora, como que a gente vai lá? Tá, pera aí. Temos que abaixar mais isso, né, mano? Ah, não baixa só um pouco. Baixa tudo de uma vez, cara. Não, pera aí. Então temos que fechar, então. Pera aí, eu vou fechar o outro lado, mano. Porque o negócio aqui, ele não... A manivela não roda só um pouco. Ela vai de uma vez, mano. Então eu vou fechar aqui, assim. Quero ver ela descer de uma vez. É, quero ver descer agora. Opa, tem alguma coisa aqui. Bom, uma urna... Que merda, hein? De sepultamento Kanzu, sei lá que porcaria é essa. Tá, não quero saber de vasos, mano. Caralho, cuzão! Ah, falei, quero ver descer agora, filho. Pera aí, esse daqui... Ó, acho que tem como subir aqui em cima, tem não? Pera aí, tem como subir, mano. Ah, sobe aqui em cima, mano, ó. Beleza, sim. Ó, tem um baú do outro lado ali, mano. Beleza, pegamos fragmentos. Tem um corpo aqui, mano. Vai atrapalhar a nós passar, velho. Ah, agora eu tenho certeza, ó. Daqui dá pra gente subir em cima daquilo, mano. Vê? Ah, falei, mano. Agora, ó... Suave. Aí sim, mano. Ah, espere um minuto. Many had given up their souls willing me for this gift. Now, the first and last queen lives a half-life. A soul in a decayed body. Vessels. It's not transferring power. It's transferring a soul. All these... Ih, mano, tão querendo sugar a alma da Sam, mano. E fim. First and last. Oh, God. And now you want Sam. Ah, não, mano. Temos que salvar a Sam rápido, mano. Cê é louco. Vai sugar a alma da mulher lá, mano. A Sam também não tem sorte nenhuma. Primeiro tentaram queimar a menina. Depois, agora quer sugar a alma dela. Como assim, mano? Que negócio, que jogo tenso, mano. Cê é louco. Tá, temos 202 de fragmentos. Não dá pra upar arma nenhuma ainda. Agora estamos entrando mais a fundo numa caverna, mano. Ah, é? Olha a outra fogueira ali. Ponto sem volta. Lara não poderá usar a viagem rápida após esse acampamento. Oh, quando tem essas... Essas viagens, assim, sem volta é porque é final, hein, mano. Ainda bem. Certeza, é final isso aí, mano. Vaso Banshan. Tá, não quero saber. Mais vasos. Eu venho nesse lugar que tem bastante vasos aqui. Então, mano, eu acho que vai ser parte final, hein, mano. Certeza isso aí, porque não tem como voltar mais. É só daqui até zerar o jogo, hein, mano. Tá, beleza. Tô ficando animado já, hein, mano. Nesse final. Nossa. Olha a música, mano. Olha a música de suspense. Nossa, esse Mithayas, cara. Safado. Tem que matar esse cara logo. Esse Matias aí. Tem que matar isso, ó. Tem que matar esse cara, Mara. Tudo que eu fiz, eu consegui sobreviver. Quantas vidas você pode tomar para fazer a mesma coisa? Não há heróis aqui. Só sobreviver. Kimiko é perigoso, Mithayas. Ela é orgulosa, ela é vencedora e tem o poder real. Você! Uma única morta para uma reina? Uma boa renda para a nossa liberdade, eu diria. Nossa, caiu um raio aqui, mano. Mas se o Matias é burro, mano, se ele matasse lá o corpo dessa bruxa aí, talvez eles já conseguiriam sair da ilha sem matar mais ninguém, né, mano? É verdade. Mas não, prefere fazer essa porcaria, não sei pra que, mano. Temos que acabar com esse cara, isso aí é doentio, isso aí, mano. Tá, peraí, deixa eu ver. É, temos que subir na rocha aqui, mano. Mano, que loucura, mano. Você é louco, velho. Vamos para o gelo aqui, ó. Dá para escalar no gelo, beleza. Bom, mano, temos que escalar até o topo, hein, mano. Tá cada vez mais perigoso, velho. Peraí, tem isso e aquelas madeiras. Talvez o... Ah, talvez isso quebra a porta, mas o vento está levando para lá, mano, para o outro canto. Então eu vou puxar para cá e o vento vai... Isso, sabia, é só, mano. É muito inteligente, né, mano? Mentira! Foda, mano. Tá, velho, agora aqui parece que o vento está desfazendo, arrancando todas as coisas. Nossa. Peraí, peraí. Nossa, peraí, mano. Nossa, mano, que louco isso. Peraí, tem que pular onde? Acho que tem que pular ali, hein, mano. Nossa, que pulo mentiroso, mano. Nossa, tá vindo um monte de bandido, mano. Aqueles comparsas do Matias, lá do Mithayas, mano. Tá, velho, temos que andar rápido, hein, mano. Temos que correr. Nossa, a ponte caiu, mano. Nossa, que louco, mano. Tá desmoronando tudo aqui, mano. Tá, peraí. Nossa, tá caindo até a raio, mano. Por favor, não! É o vento, é raio, é que vai chover granizo daqui a pouco. Nossa. Vai, Lara, vai logo, mano. Ela vai morrer assim, mano. Tá bom, então essa Lara não morrer de acidente, assim, caindo. Vai morrer de frio, né, mano. Porque ela tá sem casaco nenhum, mano, de frio. É verdade. Nossa. Olha pra outra fogueira, peraí. Será que temos algum ponto? Não, não temos ainda nada, mano. Temos nada pra aqui, pra nada aqui, mano. Tá, beleza. Temos que continuar subindo, mano. Que loucura, velho. Isso é loucura, mano. Vai, Lara, vai logo, mano. O negócio vai cair tudo aqui. Nossa, tá vindo pedra, tá caindo pedra, mano. Meu Deus do céu. Nossa, se não ia cair uma pedra dessa na nossa cabeça, já era, mano. Meu Deus, tá desmoronando tudo aqui, mano. Vai, Lara, vai rápido, mano. Vai, sobe aí, mano. Que isso, não dá pra subir, não. Ah, subiu, subiu. Olha o doente lá, mano. Vai lá, dá uma flechada nesse cara aí, mano. Tá bem na boca dele, preparado de falar um pouco. Ah, que nojo, olha só isso, mano. Tá ali o cadáver da mulher lá, mano. Da bruxa lá. Ah, o vento não vai... Por que que ela tirou uma flecha? Por que que ela poderia ter atirado com uma arma, mano? Você entendeu, velho? Ah, pelo amor de Deus, né, mano? É só um jogo mesmo, né? Pra fazer essas cagadas aí. Nossa, o vento tá forte, hein, mano. Opa, tá vendo soldados, mano. Ai, pela aí, mano. Nossa, os caras estão apelando, velho. Olha, a mulher tá... Nossa, pera aí. Tá bem feio. Vamos soltar. Beleza. Nossa, sempre tá gritando ali, velho. Tá, beleza. Já era. Vagabundo. Pá, não entendi essa não, cara. Ele jogou a bomba ali pra ele morrer. Nossa, corre. Não tá, vai correr não, filho. Mata. Nossa, o vento não deixa a gente seguir, velho. O vento... Não, por favor. Não, não, não. Não, não. Malandro, velho. Que cenário da hora, velho. Tá. Ela sacou a arma de novo, é porque... Nossa, tá cheio deles, mano. Nossa, o cara morreu esmagado ali, mano. Tá, beleza, hein. Ô, louco, mano. O cara tava com uma bomba na mão, hein, velho. Já era, filho. Beleza, aproveitar pra... Nossa, ó, o vento de novo, mano. Não deixa a gente andar, velho. Eu sou obrigado a falar. Eu não consigo. Ah, não, velho. Vem mais deles. Vai, vem. Nossa. Pera aí, mano. Já era, né, teu escudo. Nossa, tá bem... Muito apelão, velho. Tá essa parte, mano. Mano, é samurai contra bandido. Nossa, o Matias vai matar todo mundo, velho. Assim. E caiu um raio ali, mano, no cara. Nossa, mano. Tá caindo um raio pra todo lado aqui. Nossa, pera aí. Não, Lara. Não cai, não. Não cai, não, velho. Ah, é um bandido contra samurai, mano. Também. Ih, mano, aquele grandão lá, mano. Tá vivo indo, cara. Ah, não. Sério? O cara tá vivo, mano. O cara é louco, mano. Meu Deus do céu. E agora, mano? Ah, tem que atirar nas costas, filho. A maioria desses tem que atirar nas costas, mano. Ah, tem que atirar nas costas. Nossa, pera aí. Y. Ah, eu errei, mano. Porra. Ah, mano. Eu errei. Como assim? Pera aí. Toma, agora acertei. Ah, ele chamou ajuda, mano. Pera aí. Ai. Nossa. Pera aí, pera aí, mano. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Ah, vai, grandão. Vem só eu e você, filho. Vem só eu e você, mano. Mano, eu tô conseguindo acertar as costas dele, mas... Tá demorando, vai, pra matar esse bicho aí. Ah, acabou as balas. Nossa, que droga. Ó, acho que ele chamou mais, hein, mano. Ele chamou mais gente, hein. Nossa, toma. Y. Ele chamou mais gente. Sabia, mano. Nossa, tá apelando aqui, mano. Ele tá mais rápido, mano. Ah, fica difícil, hein, mano. Tá difícil matar o bicho, mano. Nossa. Ele tá muito rápido, mano. Ah, eu posso atirar na cabeça dele, mano? Ai, meu Deus, pera aí. Não, 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 não. Aqui tem coragem. Beleza. Y. Ah, Y. Nossa, vou fuzilar ele, mano, agora. Ele tá sem o capacete, mano. Nossa. Mata. A gente furou a jaca do cara ali, mano. Faleceu. Nossa, furou a jaquinha dele ali. Tá, vou aproveitar. Pra ver se eu pego aqui. Balas, mano. Que mentira, essa hora aí, tanto tempo assim, até chegar ali. Aí já era pra ter sugado a alma toda da Sam já, mano. Mentira do caramba. Beleza, chegamos, hein, mano. Chegamos. Olha o louco, esse Matias, vagabundo, mano. O louco, mano. Eu atirei. Nossa, tomando bem nas costas aí. Ah, o cara deve até matar nós aqui, mano. Vai me matar. Seu vagabundo. Aí, toma aí. Toma um tiro aí. Mano, tem que matar esse cara. Tô já enjoado desse cara aí, mano. É verdade. Nossa, como eu sou bom de mira, mano. Ô, louco. Nossa, mano. O cara não morre, não. Nossa, bem feito, mano. Cai até lá onde o Judas perdeu as botas. Cai, cai. Morre aí. Ô, louco. Não, para isso aí, mano. Tá macabro isso aí. Queima essa bruxa aí, mano. Nossa, que coisa feia, mano. Não é nada naquilo, velho. Nossa, bem feito. Toma aí, ó. Nem matar vampiro, mano. E morreu. Queimou. Queimou o bicho ali, mano. Pô, nem a Samia tá de boa, mano. Nem sequer ficou alguma sequela na mulher, ó. Você tá com sono, só. Tem demência? Eu sabia que você iria. Eu te prometi. Vamos te levar. Bom, beleza. Agora, supostamente, a bruxa morreu, né? Esse cadáver aí, agora as tempestades têm que acabar, né? Não é possível, mano. Nessa aventura caiu um avião, caiu um helicóptero, fundou navio. Meu Deus, só pra quem ainda não assistiu essa série aqui ouviu algum jogo da Lara Croft, mano. Caramba, velho. É muita ação, é muita confusão, mano. Bom, pessoal, eu acho que isso aqui é o final. Se vocês gostaram, deixa o like, compartilha. Eu vou deixar aqui o filme, o final, continuar a dar aqui. E a gente se vê no próximo episódio aqui no canal do próximo jogo que vier, beleza? Então, um forte abraço, até a próxima e fui! O que aconteceu lá? É terminado, nós podemos ir agora. Ok, vamos lá. Vamos sair daqui daqui. Eu tenho sido tão blind, tão naívo. For anos, eu resentei meu pai, doubtei ele como o resto. Mas ele estava certo sobre muito. Eu só gostaria que eu pudesse dizer isso agora. Tem tantos mistérios que eu tinha visto como histórias, mas a linha entre a nossa missa e a verdade é frágil e blúrida. Eu preciso encontrar respostas. Eu tenho que entender. Eu tenho que entender. Eu tenho que entender. Eu tenho que entender. o que aconteceu no que aconteceu naquela isla. Eu sei que eu sei. Eu sei que você está fazendo. Eu sei que você está fazendo. Eu sei que você está fazendo. Eu sei que... Legenda Adriana Zanotto